Estrelando Tirk Evans, Anitta Luiz, Johnny Osbrook e Flicka, história de hoje, Cavaleiro Fantasma, versão brasileira Perifilmes, Rio de Janeiro. Foi isso que me acordou na primeira vez que eu vi. A Flicka empinou. Ela sente as coisas antes de acontecer. Olha lá. Assustada? Não sei bem o que eu vi. Eu sei. Nada. Você não viu ele calopando no morro, mãe? Uma nuvem passando na frente da lua, só isso. Você sabe que fantasmas não existem, Ken. Eu vi um homem a cavalo. Epa, tenha calma, filho. Põe um limite nessa sua imaginação. Mas na outra noite eu fiz claro. Muito bem, agora já chega. Vamos voltar para a cama e procure descansar bem. Eu estive calculando. Nós só temos uma semana antes da chuva começar. E se não terminarmos de colocar as telhas no telhado do celeiro, toda a provisão do inverno vai estragar. E eu preciso da sua ajuda, hein? Boa noite, querido. Boa noite, mamãe. Bons sonhos. Tá bem. Papai não viu. Mamãe não viu. E talvez nem eu. Mas a Flicka sentiu. Segure, Ken. Tá tudo aí, Joe? Sim, é tudo. Vamos. Ah, o homem que eu procurava. O conselho da cidade vai me dar um cavalo novo. Tem algum na sua fazenda? Apareça por lá e veremos se tem algum do seu tamanho. Vamos, Ken. Eu estava contando ao Sr. Evans que eu vi um cavaleiro fantasma ontem à noite. Se você não para de falar, nunca chegaremos em casa. Eu tenho que passar no depósito central para comprar sementes. Que negócio é esse de fantasma? Ele passa cavalgando pelas colinas e volta a casa toda noite. É mesmo? Começou há duas semanas. O Ken tem muita imaginação, xerife. A mamãe viu. É mesmo? É. E deram ouvidos ao meu filho e vai começar a ver fantasmas também. Ah, Ross. Esqueceu os pregos para o telhado. Tudo bem? Tudo bem. Ele é assim mesmo. O fantasma. Aquele que você viu cavalgando à noite? Aham. Ora, Ken, eu fiquei lá ontem à noite e não vi coisa nenhuma. É porque a noite não estava muito clara. Mas há poucas noites eu dei uma boa olhada. Podia ser irmão desse quadro. Só que o que eu vi tinha uma longa capa comprida e branca. E o rosto era todo preto. Outras pessoas já haviam informado ter visto isso. Passando bem pela cidade à meia-noite. É o que eles dizem ter visto o pé.